Se você tá procurando um MMORPG que joga no automático enquanto você lava a louça, você tem que ficar comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te apresentar só os melhores, mano. Então você tá ligado, né? Só deslikezinho aí e vem comigo, hein? Vamos começar com esse jogo aqui que é bem pesado, que é o Blade Soul Revolution. E bom, como você tá vendo, graficamente é muito bom, a criação de personagens também é muito bom e ele tem uma comunidade bem da hora, tá ligado? O jogo tem automático até que bastante, ele faz ele missões sozinhas, ele bate sozinho e até mesmo quando você tá offline ele pega as coisas sozinha. O jogo tá totalmente em PTBR, cara, e uma coisa que eu preciso elogiar aqui é o modo de combate e o PVP do jogo que, meu amigo, é muito bom. Dá uma olhada nisso, mano. Vamos falar agora de Ragnarok, mas é um dos mais desconhecidos de todos que é o Ragnarok The Lost Memories. E bom, como você pode ver, esse Ragnarok realmente parece muito um Ragnarok antigo, tá ligado? E a parte interessante dele é que ele é um MMORPG que também é um card game, cara. Então, como você tá vendo, tem ali as cartas ali e você vai invocando as cartas aí pra você matar os monstros. Ele tem um sistema bem diferente dos outros Ragnarok, mas é muito, muito bom mesmo, cara. O jogo tem o modo automático, onde faz basicamente tudo sozinho e você só precisa assistir. Esse aqui é aquele bem genérico que também tem bastante automático, que é o Taylor's Noir. Bom, você entra ali, você tem que escolher as suas cinco classes e você tem aquela historinha do seu personagem principal, que é aquela historinha até que bem genérica. O MMORPG dele funciona demais e tem muita, mas muita gente jogando esse jogo, cara. Eu acho até incrível. O jogo, se eu não me engano, também tá em PTBR. Tem uma comunidade até que bem grande, cara. O jogo é aquele bem simples, onde é bem fácil de fazer as coisas e é um dos MMORPGs do Android mais baixados, velho. Outro jogo que é bem antigo também é agora a gente vai falar de Flife Legacy. E bom, esse aqui infelizmente eu vou ficar devendo muita informação pra você, porque eu não joguei ele, cara. Eu só conheço pessoas que jogaram e falam que também ele é um daqueles MMORPGs até que bem genérico. Tem bastante modo automático ali pra você usar também. As classes, elas são bem específicas. O que vale mesmo é que ele é bem leve e por algum motivo ele é bem interessante de ficar jogando, cara. Esse aqui é até total desconhecido, tá ligado? E agora a gente vai falar de A3. Uma coisa que eu gosto desse jogo, como você tá vendo, cara, ele é aquele jogo bem real. Ele não é aquele jogo de anime nem aquele cartoon. Ele quer realmente parecer real e ele tem um sistema de combate bem legal, como você tá vendo, velho. A parte não tão interessante é que ele não tá em PT-BR e ele também tem bastante automático daqueles que quase impede de você jogar, mano. Porém, dizem que o PVP dele é bem interessante mesmo e que ele tem bastante quests e recursos aí pra você ficar jogando por um bom tempo. Em meados de 2017, 2018, esse aqui era considerado o melhor MMORPG Mobile, que é o Dragon Storm Fantasy. E bom, como você tá vendo, ele tem aqueles personagens bem extravagantes, tá ligado? Com asas gigantescas e espadas que pegam fogo, o que é bem legal. Mas o que chama bastante atenção no jogo é o seu sistema de combate, que é basicamente um hack and slash, tá ligado? O jogo tem também bastante automático ali, que faz quests sozinho, que fica batendo sozinho. Só que uma coisa que eu achei interessante nele, eu acho até hoje, é que dentro dos modos cooperativo e PVP, ele não tem automático, cara. Esse aqui é incrivelmente bom e até que um pouco desconhecido, que é o Perfect World Mobile. E uma coisa super interessante sobre esse jogo é que ele é incrivelmente pesado, cara. Tanto nos seus gráficos, como também aí no peso do jogo, digamos assim. Eu acho que pesa ali uns 4GB, mais ou menos. E você vai precisar de um celular muito bom pra rodar ele, velho. E uma coisa que dá pra se orgulhar bastante aí do Perfect World é, sim, o seu mundo aberto, mano. Ele tem o mundo aberto mais gigante que eu já vi na história dos MMORPG Mobile. É até incrível, mano. E o sistema de combate e as animações também do jogo são muito boas, mano. Você provavelmente já deve ter topado com esse jogo também, que é o Godness Primer Chaos. E bom, como você tá vendo, ele é aquele MMORPG que tem aquele aspecto antigo e realmente ele foi feito em 2016, cara. É até incrível que ele tá ativo até hoje. No jogo você entra, tem vários e vários players ali. E até é realmente incrível o quanto esse jogo é lotado, mano. Uma coisa que eu não gosto dele é que ele tem só 3 classes, mas depois você consegue evoluir no caso. Mas eu acho bem limitado essa parte. Só que uma coisa que eu gosto bastante nele é o seu sistema de combate, mano. O bagulho é muito bom. Esse talvez seja um dos mais leves aqui da nossa lista e a gente vai falar agora de The World of Magic. Bom, como você tá vendo, ele tem grafiquinhos muito bonitinhos de personagem Tibi em pixel, cara. E isso faz seu jogo bem leve mesmo. Só que, cara, sério, não subestime esse jogo porque ele é muito complexo. Tanto nos seus equipamentos que tem uma cacetada pra você equipar, as suas habilidades também é bem interessante. O tipo de mago que você vai escolher e, é claro, o seu mundo aberto aí que você pode ir pra onde você quiser. A parte não tão interessante assim é que ele não tá em PT-BR, o que dificulta um pouco. Mas ele é extremamente complexo em todos os outros sentidos, mano. Esse aqui é o mais pesado da nossa lista de longe e a gente vai falar agora de Moonlight Play. E, cara, realmente esses gráficos dentro do mobile é real. O duro é você ter um celular aí que aguente esse tipo de gráfico, tá ligado? E ele é aquele MMORPG bem com aspecto chinês, digamos assim. Então ele se passa ali na China medieval. E também as classes desse jogo é umas coisas bem interessantes e coisas que você provavelmente nunca viu. Como você pode ver, o jogo tem sistemas de combate maravilhosos e um mundo aberto pra você explorar que, meu amigo, é muito lindo, mano. O MMORPG é muito bonitinho, mas que ele é um pouco genérico, cara, que é o Luna Saga. E, bom, como você pode ver, ele é realmente muito bonito. Ele tem esse aspecto de jogo simulação que eu gosto bastante, mas, cara, não se engane, ele é um MMORPG bem completo. Mas eu acho que o grande problema é que ele não tem muita coisa diferente dentro dele, cara. Eu achei ele até bem genérico. O jogo tem ali o modo automático que vem bem pesado dentro dele e tem muito, mas muito jogador jogando isso aí, velho. Vamos falar dele agora, cara. Vamos falar do Ragnarok M, né? O Ragnarok Mobile. E, sim, pra você que tá procurando MMORPG ainda pra jogar em 2024, o Ragnarok ainda é uma boa opção, cara. O jogo evoluiu bastante desde o seu lançamento, que parecia muito Ragnarok antigo, no caso. Só que ele não perdeu a sua essência. As classes ainda são a mesma, o jeito de upar ainda é o mesmo. E você tem bastante coisa nova aí, que talvez você pode gostar, cara. O jogo tá totalmente em PT-BR e de graça. Esse jogo é muito bom, mano. Outro jogo que, como você tá vendo, é lindaço mesmo e bem pesado é o Blast Global, cara. Bom, esse daqui eu gosto porque, além de ele ser ali com aspecto mais humano, digamos assim, ele tem algumas classes que são bem diferentes. E a personalização de personagens deles também é insana, como você tá vendo. O mundo aberto dele é aquele bem parecido com o real mesmo e muito, mas muito bonito mesmo. E totalmente diferente dos outros que você já viu, cara. Uma coisa que eu preciso elogiar nesse jogo é o jeito que você solta ali as habilidades. Seja qual classe que for, cara, é muito, mas muito bonito mesmo. Outro jogo que parece ser bem genérico, mas tem uma quantidade enorme de players jogando é o Tailors of Wind. E bom, esse aqui não tá em PT-BR, o que dificulta bastante. E ele parece ser daqueles bem genericão mesmo, tá ligado? Então você cria o seu personagem, as classes são até que bem normais ali. E o seu personagem é o encarregado ali de restaurar a paz no mundo, digamos assim. O jogo tem aquele modo automático até que bem simples. E eu não identifiquei alguma coisa bem anormal dentro do jogo. É aquele jogo até que bem normal, sabe? Esse aqui é relativamente novo também, que é o Ni no Kuni Crosswords, cara. E bom, esse aqui saiu de um anime literalmente, tá ligado? E como você pode ver, o bagulho é lindo e insano, cara. Basicamente um herói ali que veio de outro mundo, no caso. E você precisa salvar esse mundo, como você tá vendo. Esse jogo tem um dos mundos abertos mais lindos que eu já vi na minha vida. Sério, é incrível, cara. E ele também tem o modo história, né? Que geralmente MMORPG não tem modo história. O jogo tem ali um automático e é bem pesado, cara. Até daqueles que fica jogando sozinho pra você quando você fecha o jogo. Esse aqui é bem interessante e a gente vai falar agora de Noah Heard. Bom, o jogo tá totalmente em PTBR e tem um mundo aberto fantástico. E tem bastante automático aí pra você que gosta, mano. E esse jogo é um dos que mais tem coisas diferentes que eu já vi na minha vida. Pra começar, dá pra você andar de carro no jogo. Dá pra você meio que voar com a mochila jata. E você meio que tem uma teia do Homem-Aranha pra você ficar se balançando pela cidade, cara. E o jogo também tem bastante aspecto de simulação. Sério, a criação de personagens desse jogo é insano. E o tanto de roupa que você consegue colocar no seu personagem é uma coisa de doido, velho. Se você quer um MMORPG realmente já consolidado no cenário, vai de Black Desert Mobile que ele é o melhor, mano. Pra você ter uma ideia, o jogo tá em PTBR, mano. E é um dos MMORPGs também mais baixados e mais atualmente jogados do Android. Uma coisa que eu gosto muito do Black Desert Mobile são as suas classes. Cara, tem mais de 20 classes diferentes. E realmente são umas coisas assim que você não faz nem ideia do que as classes fazem. O jogo tem um mundo aberto, ao mesmo tempo que ele tem um modo história e bastante coisa mesmo pra você aprender dentro do jogo. O que eu gosto bastante é o modo de PVP 1 vs 1. Mas não é muito bom, velho. Outro jogo extremamente pesado e muito bonito é o Dragon Raja, velho. E bom, o Dragon Raja, ele tem muita coisa, mas muita coisa mesmo de diferente. Pra começar, a personalização de personagem que é insana demais. Mas as classes, elas são até que bem genéricas. E ele tem um mundo aberto também fantástico. E ele tem sistemas de simulação que eu nunca vi em outro MMORPG. Como, por exemplo, dá pra você montar a sua casa nesse jogo, cara. Mas ao mesmo tempo, o jogo tem aquele PVPzinho que é bem da hora, sabe? Chegamos no MMORPG mais consolidado do Android. Sério, não existe outro mais famoso que esse, que é o The Legend of Neverland. E bom, como você tá vendo, o jogo é extremamente bonito. O jogo também tá em PT-BR ali, tá ligado? E basicamente tem um mundo inteiro pra você explorar e bastante automático mesmo. Só que, sinceramente, eu não sei como esse jogo é tão famoso. Pra mim, ele só parece mais um jogo genericão, tá ligado? Mas, sinceramente, eu não sei. Tudo que eu sei é que ele é um dos MMORPGs hoje mais rentável do Android. E compensa muito se você tá procurando um MMORPG automático. Terminaremos essa lista com ele, meu amigo. Sim, o Summoner Wars Chronicle. E, cara, esse jogo aqui, ele também é extremamente bonito. Mas no seu sistema de personagens de anime, digamos assim. O que eu gosto bastante é que o Summoner Wars é um jogo já famoso. Que é um jogo lá de sumonar monstros. E esse daqui também, ele vai na mesma pegada. Então, pra você ter uma ideia, nesse jogo você é tão forte quanto os monstros que você sumona. E no seu caminho. Isso aí é bem interessante. E totalmente diferente de todos os outros MMORPGs que você já viu, mano. Então é isso, rapaziada. Eu espero que eu tenha mostrado um MMORPG novo aí pra você. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer que eu tô indo nessa, hein. Valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto